Olha essa namorada aí! Olha essa namorada! Nenete! Nenete! Olha Nenete! Ela tá pensando assim, por que ela tá falando Nenete? Sendo que o Janete tá na minha frente, né? É orelha de tarioba, como diz a mãe dela. Orelha de tarioba! Olha lá! Vai lamber a boca dela, velho! Tanto que ele é apaixonado com ela, olha! Ele lambe a boca dela! Tchau! Tchau! Mãe envolvida! Olha isso, gente! É muita mãe envolvida! Tchau! Tchau! Eita! Ah! Por isso que ele fica lambendo! É! Ela só morde ali! Por isso que quando ele chega, ele fica um tempão lambendo a patinha de trás por causa do cheiro da boca dela. Ela só morde o que o canhado é de trás. Nell? Poxa! Deus do céu, gente! Noite, Deus do céu! Eita, lasqueira! É muito amor envolvido. Isso, gente! Ela é mais forte que ele. Aí você já viu. Ah, vocês dois. Ih, Valente. Perdeu, Valente. Perdeu. Perdeu, Valente. Perdeu. Ih, Nenete ganhou. Olá. Brinca o tempo todo.